Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Antes de apresentarmos para vocês a previsão climática para o mês de abril, vamos observar aqui o campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos, da nua. Então podemos observar que sobre a costa da região sul predominam águas mais frias do que o normal. Região do Nino 1 mais 2, costa do Peru e do Equador, predomina também águas mais frias do que o normal. Bacia Leste do Oceano Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, as águas estão excessivamente aquecidas, registrando recordes de temperatura atualmente. Atlântico Norte mais quente que o Atlântico Sul, na costa leste do Nordeste. E o fenômeno climático e oceano, que é o Nino, persiste, mesmo já entrando atualmente em fase de dissipação. Então a previsão elaborada pelo modelo IRI, da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, mostra esse cenário aqui que estamos observando. Região sul do Brasil. Nós observamos lá que as águas superficiais do Pacífico, na costa do Peru e do Equador, região do Nino 1 mais 2, estão predominantemente frias. Isso poderá impactar nas chuvas de abril na região sul, que poderá ter predominantemente na região chuva abaixo da média. Brasil central, chuva predominantemente abaixo da média. Relembrando os vídeos passados, que nós frisamos que a estação chuvosa do sudeste do Brasil e também do centro-oeste não são influenciadas em termos de quantidade de chuva pelo El Nino e pela Laninha. Ou seja, El Nino e Laninha não influenciam na quantidade de chuva a ser observada no sudeste e centro-oeste do Brasil. Para boa parte aqui, principalmente do estado de São Paulo, chuva abaixo da média. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também. A Amazônia predomina a condição de El Nino, chuva abaixo da média. Agora, para o norte do nordeste, o predomínio aqui é de chuva variando de normal acima da média. Mesmo com o El Nino configurado. Isso aqui se deve ao fato do Atlântico Sul, conforme frisamos anteriormente, está também muito quente na altura da costa leste do nordeste. Registrando, inclusive, recordes de temperatura. Então, poderá haver no mês de abril uma amenização dos impactos do fenômeno climático e oceânico El Nino. Agora, como o El Nino deixa a chuva mal distribuída na região, a perspectiva é de que algumas localidades podem ter chuva abaixo da média. No entanto, a maioria das localidades do setor norte do nordeste poderão ter chuva variando de normal acima da média no mês de abril de 2024. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe e comente. Apoie o nosso canal.